Pessoal, então só finalizando que o vídeo anterior terminou antes, tá? Então eu trouxe essas curiosidades pra vocês saberem o que tá acontecendo no mercado nutricional de gado de leite. Então essas são as inovações que vêm sendo feitas, ou seja, a produção de polímeros, né? Pra fazer a proteção do alimento pra quando ser necessário realmente a absorção. E isso vai melhorar consequentemente a nutrição e a qualidade do leite, a produção do leite, né? Então é isso pessoal, qualquer dúvida estou à disposição e é só vocês mandarem mensagem no WhatsApp, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima aula.